O William Bonner tá convidado a vir no meu podcast aqui, né? É, no Arthur Pertri Flow Podcast. E na terça pode... A Fátima também pode vir, né? Pode vir os dois. Imagina, será que a Fátima viria no Flow, mano? Ela apareceu bem gente boa quando eu conheci ela, assim. Ela olhou pra mim e me encorajou, assim. Ah, é? Teve um negócio do... É, eu fui lá uma vez, duas, três. No encontro, né? Três. Foi no encontro, né? Encontro com a Fátima. Tive que dançar samba horrível. É no Rio ou é aqui? É no Rio, é no Rio. Lá no Projac. Ah, que legal. Os caras te deram a grana? Deram pra hora nenhuma, mas colocaram no hotel bacana, tinha comidinha. Café da manhã. É, mas eu tive que esperar, tipo, seis horas no camarim. Eu não iria de novo. Praia? Deu pra pegar uma praia? Ah... Não. Não. Você vai pra lá, vai pro hotel, vai pro aeroporto. Tipo, não tem... É uma merda. É três de dois pra caralho. Eu só fui porque era eu na Globo, tá ligado? Sim. Tipo, caralho, eu vou na Globo. Aí depois tu foi de novo no 01, porra. Ah, mas não... Ok, 01 é muito legal, tá? Mas é diferente no 01 do que na Fátima Bernardes, tá ligado? Quem é que tava de convidado lá? No Fátima Bernardes? Nos dias que tu foi lá. Uma vez eu lembro que tinha aquele André... Marques? André Marques, que ele ficou gordão, depois emagreceu, depois ficou mais gordo. O DJ. O vídeo do DJ André Marques é o melhor vídeo da internet. Eu virei astronauta. É muito bom. Tinha esse cara, descobri que ele tem um açougue. É? É, ele tem uma casa de carnes e tal. Tá aleatório. Esses caras são cheios dos negocinhos, esses artistas aí. Luciano Huck é o rei dessas porras, tem uma porrada de coisa. Bagulho de cabeleireiro. Tem umas ações lá no... Agora eu não sei mais o nome, mas era claro o Hall no Rio, virou outro bagulho, ele tem ação no bagulho, é sinistro. Tudo pra não pagar imposto. Ah, ele é rico pra caralho esse cara aí, né? Tudo pra diluir imposto. Rafinha Basso diz que ele é um hipócrita, igual o Felipe Neto. Hã? Botou no cu do cara. Ele falou. Não falou, não falou. Talvez ele pense isso. Ele falou essa porra, viu? Ah, não falou, mas ele falou do Luciano Huck comparando com o Felipe Neto. Ou seja. Falou um pouco. Obrigado por ter assistido mais este corte. E agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da wiseuponline.com.br.flow, ok? Esse é o link pra você acessar. Que, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali. Tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática. Tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora. E muitas outras coisas. Vai lá conferir. Vai aprender inglês que é importante. wiseuponline.com.br.flow. E aí